Olá, você que está assistindo o canal Monarquia Livre. Nós fomos punidos pelo YouTube em função da ajuda para a mãe de Oscar Pérez, um homem que lutou pela liberdade da Venezuela contra Maduro. Nós, no Monarquia Livre, não vamos baixar a cabeça. Nós vamos continuar defendendo todo patriota que venha a tentar libertar seu povo contra a ditadura dessas repúblicas repressoras. Nós estaremos ao lado sempre da mãe de Oscar Pérez e da família dele, para que nós possamos ver a Venezuela cada vez mais liberta. O canal Monarquia Livre perdeu a monetização, mas não importa. O dinheiro não importa. O que importa é realmente lutar sempre pela liberdade. E, se fosse preciso, faria outra vez, para que não mais o povo da Venezuela coma lixo como está comendo. Nós, no Monarquia Livre, não vamos baixar a cabeça para nenhum comunista. Estaremos sempre aqui lutando pela justiça. E eu convido você a estar com a gente nessa luta, acessando os nossos vídeos, fazendo pequenas doações, que, com certeza, vai fazer diferença. Em breve, conseguiremos recuperar nossos direitos de monetizar os vídeos. Mas sabemos que nós ficaremos também restritos ao YouTube. O canal está passando por uma transformação. E você vai ver a transformação que nós vamos fazer. Já estava em curso. E a cada dia você vai ver o canal cada vez mais forte. Não iremos parar. Porque o Monarquista não é atrasado. Aliás, o Monarquista é um dos mais evoluídos de todo o planeta. Porque o Monarquista olha para o futuro e olha para as futuras gerações. Se um dia falarem que a Monarquia é atrasada, derrisada e mostre os países mais desenvolvidos do mundo, com real e plena democracia, verdadeira liberdade e a prosperidade plena, que só uma monarquia com um poder moderador pode conseguir. Estaremos sempre ao lado do povo brasileiro, como nós fizemos nas últimas eleições, e como estaremos fazendo, lutando por uma nova Constituição e pela restauração da Monarquia Constitucional Parlamentarista, que foi um golpe. Tentaram matar a família imperial, tiraram ela do poder, mas ela está viva. E conta com a ajuda sua para voltar ao poder, guardar a Constituição, defendê-la desses políticos ladrões e promover uma estabilidade política que, consequentemente, trará a prosperidade e a justiça. Um grande abraço e o Monarquia Livre está com a família de Oscar Pérez. Um grande abraço!